Ok, agora é tudo certo, vamos começar aqui a terceira vez na Gabi Conf, é um prazer ter todos vocês aqui, sábado de manhã, no mesmo dia que a Telo Switch vai apresentar a Telo Switch, então vocês escolheram a Gabi Conf da Telo Switch, eu agradeço muito. E bem, vocês devem ter essa pergunta sobre o que exatamente a Gabi Conf, por exemplo, resolvendo todos os pontos diferentes, até pelo nome, Gabi Arras, bem, temos vários eventos que estão focados mais no linguagem ou em environment, tem a Code Bill, um exemplo dele, que no caso é um evento focado em linguagem que corre na macrovisual da BIM, porque a Gabi Conf não é um evento sobre a linguagem ou sobre o environment, temos a apresentação sobre diversas linguagens, sobre GF, Taker, TALKs que nem envolvem exatamente uma linguagem ou um ambiente de arquitetura ou sistemas antigos, temos outros eventos, como a GoToConf, que são eventos focados mais em tecnologia, porém, que provavelmente são úteis para a indústria, para usar no dia a dia de trabalho, tal como o TALK sobre a estrutura de sistemas, sobre testes. A Gabi Conf talvez até tenha TALKs que podem ser úteis para o seu dia a dia de de trabalho, porém, isso é mais um efeito colateral, pois o objetivo da Gabi Conf é outro e muito simples, nós só queremos tornar a computação mais divertida, pois nós somos programadores, nós gostamos de criar coisas, gostamos de testar novas ideias, pelo simples prazer de saciar a curiosidade que nós temos inerente. E a Gabi Conf é um evento que tem esse foco de conseguir tornar a computação mais divertida, testar novas ideias e compartilhar suas criações, inspirar outras pessoas e ser inspirado. E dá pra entender isso melhor também vendo como a Gabi Conf surgiu. Talvez alguns de vocês conheçam esse evento americano, que é BangBangCon, e ele foi a maior inspiração da Gabi Conf. Descobri esse evento pela essa TALK, mostrando que é possível correr um jogo no PDF. E sim, é possível fazer um jogo como esse dentro de um arquivo PDF. Isso é muito interessante, foi você ver que, opa, se é possível rodar um jogo no PDF, como é que é o formato dele? Como é que a formada dele proficiou que poderia fazer a aplicação interativa? Será que é possível fazer outras coisas rodar no PDF? Será que é possível rodar DOOM no PDF? Isso também até nos faz pensar que, será que além do PDF, tem outros formatos de arquivo? Também dá pra fazer aplicações Turicumplit? E spoiler, temos uma TALK na edição passada da Gabi Conf, provando que fontes são Turicumplit, é possível fazer um malware dentro de uma fonte. E isso é muito legal. Outra TALK que achei bem interessante foi sobre Teocall Optimization, mas isso aqui é um musical sobre Teocall Optimization. Então é muito legal ver um assunto, mas mostrado de outra forma, a partir de uma forma mais dinâmica. Outra inspiração também foi Sikibovic, que é um evento sobre heresias na computação. Heresias TALK, mostrando que o PowerPoint é Turicumplit. Essa TALK é muito boa e é bem interessante. Enfim, temos vários eventos que são incríveis, mas ele tem um pequeno problema. E o problema é que eles estão muito longe. Ambos, tanto a Sikibovic como a Bang Bang Con, acontecem nos Estados Unidos. E isso acaba limitando bastante o engajamento que mais pessoas poderiam ter se estivessem fisicamente próximos ao espaço. E nós temos incríveis pessoas no Brasil que fazem projetos pelos mesmos filhos da Bang Bang Con, que fazem projetos pelo simples fazer de curiosidade, de testar novas ideias, de explorar. Mas falta um lugar onde elas possam compartilhar essas criações. E então, em agosto de 2021, eu descobri esse evento, eu mandei no grupo do Telegram. Bem que poderíamos fazer o Bang Bang Con BR, não? E no dia seguinte, começamos a discutir mais sobre essa ideia, de quitar materializar isso em uma realidade. Então, começamos a falar sobre o nome dos eventos, sobre como seria o formato, etc. Fazer algo mais adaptado à nossa realidade. Então, começamos a organizar a Bang Bang Con. Tivemos a primeira edição em 2021, ainda completamente online, no caso do Covid, também testar a ideia. Tivemos a segunda edição em Portugal. E essa é a nossa terceira edição, mas é completamente presencial. Vocês podem ver todos os vídeos passados no nosso canal do YouTube, que também vai estar no streaming. Então, enfim, o evento, a Bang Bang Con, foi o evento Agnótica Tecnologia. Nós pensamos não apenas sobre o envaloramento, sobre a linguagem, mas sim sobre o que tem de único na sua talk. E também no que ela consegue motivar as pessoas a testar novas ideias. Isso vai estar bem presente amanhã, a partir da nossa workshop e das sprints. E a agenda de hoje? Vamos ter três talks, depois vamos ter o almoço, ok? Então, vou falar mais sobre o almoço. Vamos ter mais três talks. Seguir, vamos ter um copy break. Então, mais cinco talks de zero a mil. Então, vamos ter um encerramento. Eu vou falar mais sobre o encerramento. Sobre o almoço. Estamos aqui na USP, no sábado, não tem nenhum lugar perto para poder almoçar. Até teria um shopping, mas teria que voltar do shopping. Então, nós temos uma parceria com esse restaurante, em que eles vão trazer as marmitas para cá. Só fazer o pedido ali na mesa ao lado, quem não tiver feito ainda. No encerramento, vamos ter um quiz, ok? Nessa plataforma aqui é open source, Flash Quiz. É tipo um Kahoot, só que aberto. Então, vamos ter prêmio para o ganhador presencial, que no caso vai ser o Programming Socks, que dizem que você vira sênior se você viste elas. Então, recomendo. Além disso, vamos ter um troféu do macaco da Gabi Conf, para poder enfeitar a sua Battle Station. E, além disso, para o vencedor remoto, vamos ter dois livros à escolha da Nova Tech. Eu sou o Macabeus, me sigam no Twitter, bemmacabeus. Além disso, eu vou estar ocupado organizando as coisas, então vamos ficar mais perto da Aninha. E é isso. E, além disso, vamos ter dois livros. Somos anos,немigas. E, além disso, vamos teranger one. Legenda por Sônia Ruberti